Eu vi falando por aí que a alegria é minha maior birraça, mas nem sempre é fácil, tem que ter método. O propósito com a nossa vida tem que ser firme. Comparação, manheci moada, vou caçar o que me dá alegria, fazer uma caminhada, brincar com a minha netinha, não é? Lipa, jandira, aliveia. Quem me conhece mesmo, sabe demais que eu gosto de barrer também. Barro, 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 fico doida, varrida lá fora. Lavar roupa, gosto demais também, estico tudo, esticadinho aqui nesse farol, acho lindo. Mas tem aquele dia que a gente fica mais assim, é parecendo um trem, uma caixinha fechada, não é? Coisinha, a gente fica mais moada. Você quer ficar quietinha? Você não quer nada. O que é que eu faço? Um escaldapé, fico lá, faço um chá quentinho, chamo Vicente para a cama e nós conversa até. Esse trem de sexo mais é fã. O que é que eu faço?